Sucessão Familiar. Oferecimento Tato Consultoria. Protegendo seu patrimônio. Nós estamos de volta. Agora nós vamos conversar com o Emerson e o Célio, que são da empresa da Terra Insomos, que está coordenando e organizando. Como que é essa parceria da empresa com os produtores? E imagina agora que nós temos aí muita gente interessada no assunto. Pode procurar na loja. Como é que funciona, Emerson? Sim, nós estamos sempre à disposição. Isso é um sonho desde o tempo da faculdade. A gente queria ter uma agricultura mais sustentável, uma agricultura usando mais biologia, uma agricultura que usa mais o cérebro. A gente obriga a pensar, né? E a gente agradece aos agricultores que deram essa oportunidade. Porque a gente viu no campo, viu todo o resultado, né? Então hoje é interessante você conversar com o produtor que está usando a tecnologia, mas também com a gente que tem estudado, que tem trabalhado, porque a gente conhece várias propriedades. Então nós estamos disponíveis lá na terra, a sede é em Mineiros, mas a gente tem trabalhado em Goiás toda, até fora de Goiás. Nós temos ido no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. A gente consegue atender, conversar com o produtor. Estamos de portas abertas para... O importante é começar. O importante é começar. Agora, você colocou uma terminologia que eu acho bacana, que é tecnologia. O pó de rocha, ele também é uma tecnologia. Certeza. Na verdade, nós conhecemos a microbiologia primeiro. Nós começamos a trabalhar primeiro com Baxol e depois nós conhecemos o pó de rocha. E quando juntamos as duas, o efeito foi fantástico. Até nós temos produtores aqui que um começou com Baxol e foi para o pó de rocha. Outro começou com o pó de rocha e depois foi para o Baxol, você está entendendo? Então ela está dando um casamento perfeito. Os micro-organismos estão defendendo as plantas das doenças, dos nematóides. Estão liberando os minerais do pó de rocha de uma forma mais rápida. Então tem uma harmonia equilibrada. Perfeita. É a natureza. É o pó de rocha junto com micro-organismos altamente eficientes. Célio, e o produtor que quiser, via, para contar a história dele, para descobrir se lá na área dele tem viabilidade ou não, pode procurar a empresa. Como é que funciona esse relacionamento com esse produtor? É só... Vamos dizer assim, que ele está só curioso. Ele ainda não tem certeza se ele quer comprar. Não, mas aí é só entrar em contato comigo, o Célio ou o Hermerson, meu sócio. Entra em contato com a da terra e nós vamos atender não só em Goiás, mas também estamos atendendo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Uma visita sem compromisso. Nós vamos lá e vamos mostrar para o produtor se tem condição dele desenvolver essa tecnologia na sua propriedade. E esse trabalho, como o ponto é muito estratégico, você falou de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, porque aqui em Mineiros já está perto da tríplice divisa, né? Exatamente. Num raio de 180 quilômetros, nós temos aqui aproximadamente nove cidades, entre Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E todas essas cidades têm condição. Agora a gente está falando muito de agricultura, mas nas outras atividades ele também pode ser usado, essa mesma adubação? Sim, é porque o nosso foco é grão, né? Mas na verdade, onde existe planta, tem como fazer essa tecnologia. Pode fazer a adubação para pastagem, para fruticultura? Pastagem também, fruticultura, cafeicultura. Onde tem planta, onde tem raiz viva, nós conseguimos desenvolver a tecnologia. E isso é extremamente relevante e importante para que o produtor tenha mais uma opção, que é a de quê? Reduzir custos e melhorar as produtividades. Agora nós vamos para o nosso quadro de sucessão familiar. Hoje o nosso quadro de sucessão familiar, juventude, liderança, mulheres no agro, trouxe um grupo de jovens. Eu vou começar conversando hoje com o Henrique, que ele participa de algumas associações em São Paulo, inclusive da Sociedade Rural Brasileira e da Fiesp, comandando alguns grupos de empreendedores e jovens. Como você acha, Henrique, que os jovens hoje podem fazer a sua parte dentro da liderança cívica? Fernando, eu acho que o jovem hoje ele tem voz, né? Antigamente nossos pais, meu pai pelo menos reportava que na época dele, o avô não deixava nem o jovem ouvir a conversa dos mais velhos. Hoje nós temos voz, nós temos condições de expor nossas ideias e saber que a liderança deve ser exercida de forma natural e de uma forma que faça com que a ideia coletiva chegue da melhor forma naquelas pessoas que são a quem queremos atingir. A gestão, a liderança e conhecimento, ela é algo importantíssimo que a gente consegue através das nossas vozes dar vazão às nossas ideias. Carlos, como é que o jovem pode fazer mais pressão para a gente chegar ao topo e levar o agro ao topo e fazer mais marketing, lobby, pressão, enfim? Eu acredito que o jovem tem que trabalhar hoje sob pressão e para isso ele tem que estar preparado e gostar, acreditar numa causa, acreditar no que ele está fazendo, porque as pressões vão vir, vão vir porradas da vida de um lado e do outro e só vai se manter ali quem acredita numa causa. Em tempos de guerra, a gente é muito mais capaz, então em tempos de crises políticas a gente tem que se unir, a gente tem que unir as nossas forças para uma causa maior e sempre defendendo os interesses do agro. Isadora, poderia complementar um pouco as ideias do Carlos? Sim, eu queria pontuar aqui, aproveitando esse assunto do jovem ter mais voz ativa também, a importância da participação dos jovens, de se inserir nas entidades e associações de classe, do seu município, da sua região, a formação de núcleos jovens, para nós nos interarmos de quais são as problemáticas, isso oportuniza também uma troca de experiência entre produtores, entre colegas, que muitas vezes você está com um problema e você não sabe que tem uma mesma pessoa no seu município que enfrenta o mesmo tipo de problema, para você ver qual foi a solução que ele conseguiu. E até porque a união faz a força, não é? Então eu acho muito importante essa troca de experiências e essas reuniões e encontros periódicos que essas entidades oportunizam. Então acho que essa participação em entidades, todos devem se engajar e não para se transformar em um líder nessa cidade, mas para ter uma participação também, para ser ouro ao ouvido, até para poder reivindicar quando está com algum problema, não é uma atuação. Como o Henrique e o Luiz fazem, quando a gente participa de alguma associação, de alguma instituição, a gente tem que ser ativo lá dentro, não é participar por participar, a gente tem que participar e fazer acontecer, não é só participar. Nós vamos para o intervalo comercial, voltamos na sequência, porque teve visita a campo e também teve uma mesa redonda com as discussões todas aqui durante o evento. Sucessão Familiar. Oferecimento Tato Consultoria. Protegendo seu patrimônio.